Gente, mas esse trailer de Wanda e Visão não acaba de informação, eu gravei, eu postei aqui o trailer, depois gravei um vídeo comentando, tem mais coisa pra comentar, tem tanta informação que eu tô achando que vai sair o filme e eu ainda não terminei de falar todas as informações que tem no trailer de tanto easter egg, eu tenho que selecionar alguns pra poder passar aqui. Tem vários, o próprio Visão já é uma coisa que tem que se explicar, a gente não sabe que Visão que é esse, é uma Visão nova, o Visão voltou, ela fez o Visão voltar, aquele da cabeça dela, aquela realidade que colocaram pra ela ver, ela recriou o Visão, já que ela tem poder de manipular a realidade. Eu só sei que a Wanda que a gente conhece nos quadrinhos, não vai ser igualzinho, mas já tá bem parecido, é bem essa personagem super poderosa, ela é muito roubada, ela é muito poderosa, além de poderosa, né, ela é perigosa, gente, porque ela troca a realidade do jeito que ela quiser. Ai, não basta recriar a Visão, não, tem que recriar a Joia da Mente também, que Joia da Mente que é aquela dali, a dele mesmo, original, o Thanos arrancou e já destruiu, depois eles voltaram, pegaram ela lá de trás pra poder colocar pra ele, depois devolveram, né. Então, assim, ela, será que ela criou uma outra Joia? E lembrando que esse Visão aí, ele tocou ali na mente, né, daquela mulher que tá no carro ali, que eu já vou falar dela, e mesmo, e voltou à mente dela, ela acordou ela, portanto, aquela Joia da Mente não é a Joia falsa, não, é de verdade mesmo. E falando em aquela mulher ali, quem é aquela mulher ali? Eu falei no vídeo anterior que o nome dela era Agnes, e aí todo mundo corrigiu, falou assim, não, aquela não é Agnes, é Agatha Harkness. Acontece que no crédito da série, por isso que eu falei isso aqui, foi o que eu tinha visto, né, no crédito da série, ela tá acreditada como Agnes, e não Agatha Harkness. Na verdade, ela é a Agnes, mas aí o nome Agnes é de Agatha Harkness, então esse Agnes é o nome falso. A gente não sabe se ela vai manter o nome Agnes na série, ou se durante a série eles colocam esse nome, né, mas durante a série, de fato, ela seja chamada de Agatha Harkness. E quem que é Agatha Harkness, a bruxa mentora da Wanda? Mas antes de falar dessa treta, como sempre, inscreve aqui no canal pra você poder receber todas as informações de WandaVision, e haja informação dessa série, viu gente? Tem coisa demais no trailer, eles conseguiram acertar, assim, cada item. Deixa seu like se você gosta do vídeo, se você curte o canal, comenta também pra gente trocar ideia, porque tem algumas coisas pra poder falar aí. Uma delas é essa realidade totalmente falsa aí, que a Wanda criou, né, que ela parece que criou uma realidade pra ela. Alguma coisa aconteceu, que revoltou ela, ela fez ela poder criar essa realidade, ou que mantiveram ela nessa realidade, a gente não sabe. Eu sei que nessa realidade, tu é família feliz, tudo acontece direitinho, acontece tão muito bem, que o jornal que segura na mão, e o jornal, a capa do jornal é a notícia, assim. A primeira palavra do bebê June, mexe com a mamãe, sei lá, faz a mamãe rir. Olha pra você ver o tipo de notícia que tem na capa do jornal. Gente, essa notícia é muito importante, mas geralmente é importante pra mãe, né, pra família, não é pra sair no jornal, não. Ou seja, não acontece nada de ruim nesse mundo, essa é a ideia. Mas a principal dica, assim, o principal easter egg desse trailer aí, é na hora que ela manda o vinho, que ela entorna o vinho ali, né, que ela põe o vinho de maneira mágica, bem ao estilo série feiticeira dos anos 60, anos 70. E nesse vinho tá escrito aí, Maison du Mepri, que é Casa do Desprezo. Mas a Casa do Desprezo, esse Mepri aí, é o M, de House of M, ou Casa do M, que começa com a letra M, né. E eu tô pensando, esse Desprezo aí, a tradução direta, claro, será que ela tá desprezando a realidade normal, pra poder viver a dela, deve ser que, será que é isso que significa? De qualquer forma, Casa do M é o que foi traduzido aqui no Brasil para Dinastia M. E a Dinastia M é a história mais importante da Feiticeira Escarlate, ou da Wanda, né, eles nem chamam de Feiticeira Escarlate ainda. Esse M é Casa de Magnus. Magnus também de Magneto, Magnus também de Maximoff, que é o sobrenome dela, Magnus, e M de Mutante. Essa Agatha Harkness aí, que o nome é Agnes no crédito lá, que parece que tá em todas essas eras, aliás, é o único personagem praticamente que aparece aí junto com Wanda e Visão, ela ajudou a Wanda a criar os dois filhos, só que a Wanda descobre que esses dois filhos não eram filhos de verdade dela, eles eram fragmentos do Mephisto, que mora lá no submundo, no inferno lá, e acaba que o Mephisto vai reabsorver esses dois filhos. Então, na hora que ela vê que aqueles filhos não eram dela de verdade, e que ele reabsorveu, que ela nem tem eles mais, aí ela fica brava. E uma coisa que você não pode fazer é deixar a Wanda brava. E ela fica tão brava que vai querer destruir a realidade. Quem não deixa ela fazer isso é justamente a Agatha Harkness e o Doutor Estranho. Eles seguram ali e falam assim, não, não destrói o mundo não, mas como é que eles vão conter essa raiva dela? Simplesmente apagando a memória dos filhos dela. Então, ela tinha os filhos, amava os filhos, descobrindo que o filho não é filho coisa nenhuma, e ela ficou revoltada. Pra não ficar revoltada, apaga da memória como se ela nunca tivesse filho. Mas é claro que ela vai descobrir, porque se não descobrisse, não tinha história. E aí, quando ela descobre, aí ela fica brava, mata a Agatha Harkness, que será que essa mulher vai sobreviver até o fim da série? Ela mata a Agatha Harkness e ainda derrota os Vingadores, e ainda quem sobra, ainda quem morre, acaba sendo o Gavião Arqueiro e Homem-Formiga. Até pro Homem-Formiga sobra, mas a gente sabe que o Homem-Formiga não vai morrer, porque vai ter o filme dele depois. Passada essa fase, então, ela cria um mundo governado por mutantes. Acaba que, por fim, os Vingadores e os mutantes vão tentar acabar com essa realidade, que ela criou essa realidade muito feliz, muito alegre. Aí é que ela revolta pra valer e fala simplesmente assim, sem mais mutantes. E aí a gente vê que ela acaba com 99% dos mutantes, é um número absurdo, praticamente ela acaba, extermina com os mutantes. Então, e o que significou isso nos quadrinhos? Significa que a Wanda simplesmente mudou a realidade dos quadrinhos. Ela mudou de paradigma, mudou de formato. Tinha muitos mutantes, agora não tem nada. Será que eles vão fazer isso exatamente nessa série, mas no contrário? Se liga nessa teoria. Se a gente tá num mundo da Marvel, que não tem mutantes, né? Por enquanto, não. E aí a Wanda tá revoltada e quer trocar de realidade. Será que agora não é hora dela falar assim, ao invés dela falar assim, não mais mutantes, ela falar simplesmente mais mutantes? Será que ela vai ter alguma coisa que ela faça que crie um novo tipo, um homo superior, né? Um novo tipo de ser humano aí, que são os mutantes? Será que pós-Wanda teremos mutantes por causa dela? Nesse trailer a gente vê esses dois filhos lá, que parece que são muito uma resposta à pergunta incômoda que aquela vizinha lá fez no começo do trailer, né? Ela pergunta, você tem filho? Por que não? Por que não? E aquilo incomoda. Então, pra não incomodar ela mais, ela simplesmente cria filhos. Aí ela cria aqueles dois filhos ali. A gente pode ver que na mão de um bebezinho lá, tem até uma fumacinha vermelha, que ela cria pra poder satisfazer a vontade dela. Assim como ela muda os móveis, ela cria os filhos, né? Aparece, cria, não de cria, de criar, cria, de fazer aparecer os filhos dela. É a vontade dela que tá sendo feita mesmo. Até que ela descobre, ou deve descobrir, que esses filhos é ela que criou do nada e quem sabe até o visão que ela criou é um visão criado por ela mesmo do nada. Será que é nessa hora que ela vai se revoltar de vez e se tornar a própria vilã da série dela e pra ter que ser combatida pelo Doutor Estranho no filme Multiverso da Loucura? Cenas dos próximos capítulos. Eu devo fazer outro vídeo trazendo mais informação da estrela porque é coisa demais. Vai ser muito interessante, gente. Não dá pra adaptar, né? A Dinastia M inteira no seriado, nem mesmo no filme. O pessoal fica reclamando. Ah, mas Guerra Civil foi muito diferente do quadrinho. Gente, não tem como fazer igual. O Flashpoint também não vai ser o filme do Flash. Não vai ser igualzinho o Flashpoint nos quadrinhos. Não tem como ser igual. A gente tem que pegar a essência da história. A gente, assim, como se eu fizesse o filme. A gente tem que pegar a essência da história e adaptar pro filme, pra uma série. Pra fazer caber na série. E vai ficar interessante. Eu acho que vai ficar legal. Tô ansioso demais pra ver essa série. Você tá ansioso também? Comenta aqui o que você gostou mais desse trailer. O que eu não expliquei. Quem sabe eu faço um outro vídeo falando mais desse trailer que tem informação demais. Se gostou, também, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, né? Então deixa seu like. Um grande abraço e até mais.